Fala, Carlão! Continua aqui no evento da FASE, Pecuária Brasileira, História, Presente e Cultura, aqui no Museu das Imagens do Som, mas cheio de amigos aqui, amigos deus, amigos do Vasco, amigos do Guedes, amigos de todo mundo. O deles é o Fernando. Tá bom, Fernando? Tá bom, Carlão. Beleza? Todo mundo chama de Perzinho, o Fernando é uma pessoa formidável, cara que eu adoro pra caramba, entendeu? Tem o Conano lá em Moituba, tem a Fazenda Delói lá em Iberaba. Como é que tá o momento, Fernando? Bem? Bem que é lá. Perzinho, é com todo que tu chama aí, tá bom? Tudo bom, José. Tudo bom. Então, realmente o momento aqui era uma fase pra nós todos, pra tanta gente. Nós da Conano viemos prestigiar aqui o Abertura presente, como parceiro, se chama uma parceria de uma fase. Então, aí, um desafio novo, um jeito novo de comercializar, esperamos e torcemos pra que dê certo aí a nova empreitada do Vasco. Isso vai dar certo, os parceiros bons, isso vai dar, ó. E hoje é o seguinte, hoje é um dia muito especial aqui pro Ferzinho, né, Ferzinho? Hoje é o aniversário do seu avô. Cento e três anos, Fernando. Isso aí, completamos hoje os cento e três anos, com muita saúde, graças a Deus. E já tá festejando, aguardando a nossa chegada lá, uns metros e viz metros, comemorando os cento e três anos. É um orgulho imenso e se Deus quiser a gente chegar lá no Abertura. Ah, é isso aí. Vamos, vamos, nós precisamos rezar muito, divertir. Tomar a dosezinha do Sexless, né, fazer um pouquinho de ginástica, usar a cabeça. É isso mesmo. Vinte e quatro horas por dia, aí a gente tá contas de chegada. É isso aí. Eu falei aqui pro Ferzinho, que é neto, com o Fernando Penteado Carnoso, que tá fazendo hoje cento e três anos. Então, queria que esse Fala Carnão fosse uma homenagem pra ele. Um forte abraço ao Fernando e um forte abraço pra você também, viu? Um abraço pra vocês. Sucesso é esse Fala Carnão aqui pro Ferzinho, mas ficando por aqui.